Show de bola! Atalaia 360 tá chegando mais uma vez, então roda a vinheta! É hora de mais uma participação ao vivo, dessa vez vamos direto para o nosso departamento de jornalismo, a redação do portal A8SE, onde está a querida Carolina de Moraes. Muito bom dia, Carol. Qual o seu destaque? Oi Aline, bom dia, bom dia Lucas, para você que nos acompanha. Aqui na redação do portal A8SE já iniciamos a semana, repercutindo aí uma polêmica do governo federal que deu o que falar nas redes sociais, viu? Estou falando aí de uma apresentação de dança com tons provocativos, até atos libidinosos, que ocorreu aí durante um evento oficial promovido pelo Ministério da Saúde. Você acompanha aí na sua tela imagens do momento em que uma mulher faz aí uma performance com movimentos eróticos, provocativo, e acaba aí recebendo aplausos dos participantes do evento. O vídeo viralizou, causou críticas, muitas críticas, principalmente da oposição. Após o episódio, o Ministério considerou essa dança, essa apresentação totalmente inadequada e decidiu exonerar o diretor do Departamento de Prevenção e Promoção à Saúde, Andrei Lemos, que é sergipano, inclusive, e assumiu a responsabilidade da coreografia. Além disso, será criada uma curadoria de eventos para avaliar as próximas apresentações artísticas, se elas estão adequadas à conduta do Ministério da Saúde e também de acordo com a missão institucional do governo. Que coisa, né? A gente segue acompanhando esse caso e outras notícias também lá no nosso site, a oitce.com. Então acompanha, acesse. É com você, Aline. Obrigada, Carol. Um tema importantíssimo, de grande repercussão, né? O nome de Sergipe aí sendo ventilado por conta desse episódio.